O game que ganhou o prêmio do jogo mais competitivo da Google Play Europeia em 2016 Lords Mobile Um jogo de construções, batalhas e muita estratégia Um jogo empolgante e competitivo que vai te viciar por algumas horas do seu dia Fica ligado que é logo após a vinheta, então roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal No vídeo de hoje mais um game pra galera conhecer, tá? Que é o Lords Mobile E pra quem está curtindo essa série, já deixa o like aí que me ajuda bastante Se for novo já sabe, se inscreva aí e ative as notificações do sininho, beleza? E pra fazer este vídeo, eu estou utilizando um emulador de Android Que é o BlueStakes 3, que na atualidade é um dos melhores emuladores de Android do momento E pra quem quiser baixá-lo, o link estará na descrição deste vídeo, beleza? Este game, como já disse, é um game muito elogiado pela crítica E já começa pelo número de downloads, tá? São 10 mil pessoas que já instalaram este game E a avaliação de nota que ele tem na Google Play na data de hoje Ele tem uma nota de 4,5 Então o jogo tem que ser muito bom pra ter esta nota Já vale deixar uma ressalva que o game é todo em português do Brasil Então já mostra porque vem conquistando muitos brasileiros Ao iniciar Lords Mobile, ele tem um extenso e detalhado tutorial para o jogador Será ensinado como construir, atacar e evoluir construções e muito mais Neste game, os jogadores criam o reino do zero, tá? Então é preciso muito trabalho e tempo para que você aumente todo o seu reino Além disso, você vai coletar recursos e evoluir as suas construções Para que você consiga se defender de inimigos Pois os inimigos a qualquer momento poderá bater nos seus portões É possível atacar jogadores no inimigo, sejam eles NPCs Personagens controlados pelo computador Ou em batalhas PVP Que vem do inglês player, alguma coisa player Que quer dizer jogador contra jogador, tá? Lords Mobile traz uma mistura de dois estilos que sempre caem no gosto da galera Que é o estilo MOBA, né? E o estilo de RPG, meio que estratégia Além de construir e manter seus próprios reinos Lutando contra os invasores e coletando recursos para evoluir O título traz um forte elemento de combate Com foco dado de forma semelhante No treinamento de exército e utilização de heróis O usuário pode seguir em missões cooperativas Contando com a ajuda de outros reinos para crescerem em conjunto Ou realizarem ataques diretos contra os rivais Destruindo-os e acumulando recursos para si O mesmo vale também para os heróis em si Que também podem seguir em missões amistosas ou competitivas Cada uma com seus riscos e benefícios Que sempre devem ser levados em conta É necessário o cuidado ao evoluir e construir as edificações em Lords Mobile É preciso gerenciar os recursos que você dispõe Focá-los nas melhorias que mais convém no momento Pedra, comida, ouro e madeira são adquiridos com o tempo Lords Mobile apresenta belos gráficos em 3D Para um jogo de celular As animações mantêm o jogo bem dinâmico É possível também espiar o seu inimigo Para descobrir suas fraquezas e fortalezas Contudo, durante o combate Não é possível criar estratégias de lutas Para melhor vencer o adversário E preservar tropas Bom galera, o que eu posso passar de dicas aqui para vocês É que comecem evoluindo alguns edifícios E logo em seguida vá até a estátua aqui do Cavaleiro de Ouro Para que você consiga evoluir os seus heróis de forma rápida Aqui vai ter uns heróis que no começo serão seus inimigos Mas a grande maioria quando você derrota eles Eles vêm para o seu exército Isso ajuda bastante nas horas das batalhas Pois cada um tem um poder diferenciado O Homem-Palavra é o herói que você começa Ele é um cavaleiro e é o único que não tem feitiços para atacar O embate dele é a sua espada E sempre vai ser o homem de frente aí do seu exército A Arquíria da Morte tem um poder muito bom Que na maioria das vezes são fatais contra os inimigos Ela solta um tipo de tiro a longa distância Aonde ele começa a explodir várias vezes no inimigo que foi atacado Já a Prima Dona é uma fadinha Que não pode faltar no seu exército Pois ela tem o poder de cura No qual faz você reviver todo o poder de vida dos seus personagens Que ali estão lutando O Sábio da Tempestade é um mago que seu poder é atacar vários inimigos Dentro de um determinado raio Então é bom tê-lo Pois o furacão causa muitos danos coletivos em seus oponentes Tipo o ataque dele pega em todos que estiver ali lutando no campo de batalha A Rainha de Neve tem como seu poder parar alguns segundos dos ataques dos seus inimigos Ela solta um poder de congelar que deixa todos os inimigos vulneráveis a ataques Enquanto estão congelados O Corvo Noturno é um guerreiro voador E seu poder é atacar os inimigos que estiverem no campo de batalha Então vale muito a pena porque ele ataca todos de uma vez Tirando o mesmo sangue de vida de cada um É lógico que virão outros heróis que eu ainda aqui não consegui aqui no Lords Mobile Mas já dá pra vocês terem uma noção aí do que dá pra utilizar no seu exército Os melhores heróis para as batalhas Lembrando que você só pode ter 5 personagens no seu exército Então escolha direito No seu reino quem manda nas construções é o castelo Então tudo gira em volta dele Algumas construções podem ficar paradas se você não evoluir o castelo Além do mais você também pode entrar em um clã Isso mesmo Aqui ele é conhecido como guilda Onde você pode cooperar com outras pessoas no mundo Ou até pedir ajuda de recursos para batalhas ou para destruir oponentes Aqui no mapa você pode encontrar reinos, monstros e fazendas para atacar Quando você ataca uma fazenda Você apenas coleta os recursos lá que normalmente é comigo Já os monstros você pode caçá-los Se conseguir matá-los você ganha uns prêmios muito top lá no jogo É um dos melhores prêmios Então vale muito a pena Apesar de eu não ter conseguido matar nenhum Em relação aos ataques a reinas Isso vai depender do seu poder de fogo Então treine seus guerreiros e tropas para passar por cima de todo mundo No seu reino quando você ver estes tipos de castelo Isso quer dizer que você pode ampliar o seu território Basta destruir o inimigo que está ali tomando este castelo Que estas terras serão suas e você pode ampliar o seu território E é isso galera Não tem mais o que passar O jogo é... E é isso galera O jogo está resumidamente nisso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe o like aqui embaixo no vídeo Que me ajuda bastante Compartilhe com os amigos nas redes sociais Se for novo Como já disse Se inscreva O canal sempre tem alguma novidade para você E me diga aqui embaixo nos comentários O que você achou deste jogo E se você já jogou E em que nível e que level você está Beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Bob Eu fui Falows Até mais Tchau Tchau